Ok, estamos de volta agora da região do Centro de Presidente Dutra para informar para a população mais uma vez o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município no último dia 4 de novembro, às 18 horas e 8 minutos. De acordo com o último boletim divulgado, os casos notificados à vigilância chegaram a 5.662. Já os descartados são no total até hoje 3.584. O município de Presidente Dutra já confirmou desde o início da pandemia 2.061 casos e já recuperou 1.986 pessoas. Os números que sempre chamam a atenção durante a pandemia são dos casos ativos, ou seja, das pessoas que estão circulando ou estão com o vírus aqui em Presidente Dutra. Nesses, são um total de 41. Vocês lembram na semana passada, no início da semana passada, os números estavam em torno de 13 ou 14 pessoas e agora já são 41 ativos, ou seja, que estão com o vírus. A cidade tem um total de 34 pessoas que já morreram através da Covid-19 e apenas 10 pessoas hospitalizadas. Bom, essas foram as informações aqui diretamente do Centro de Presidente Dutra e a gente segue com você direto dos estúdios.